Galerinha, continuando aqui a versão do Wii, jogando no Nunchuck. Vambora! Vambora, Vambora! 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 Até eu tiro a lama Caramba Fala-me, fala-me Fala-me, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Welcome. Got some rare things. What are you buying? What are you buying? Is that old? Is that old? Thank you. Thank you. What are you buying? Hmm? Hmm? Black deal. Come back any time. Come back any time. I'm coming in. I'm coming in. I'm coming in. Oh, man. I'm coming. I'm not bad. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Pávolo, pávolo. Pávolo, pávolo. Pávolo, pávolo. Pávolo, pávolo. Pávolo, pávolo. 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 Is that all stranger? Thank you. What are you buying? Is that old? Is that old? I don't know. Vamos lá. Come back any time. What are you buying? Is that all, stranger? Leon, where's your current location? We decided to lay low on a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. You must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Crisp. Just my luck. Wait. 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 Oh, dear. I'm going there. I'm going there. Bye. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Segui-me, segui-me. Segui-me, segui-me, segui-me. Segui-me, segui-me, segui-me. Segui-me, segui-me. No, you stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. 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 Welcome... Got some rare things on... What are you buying? What are you selling? Is that all? Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Come back any time. What are you buying? Is that all? Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. That's all. Wait. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano. Tchau. 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 Eu estava começando a perguntar quando você poderia nos conhecer. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. O 8º castelã desta magnífica arquitetura. Eu tenho sido honrado pelo poder prodigioso do grande Senhor Saddler. Eu estou esperando vocês, meus irmãos. Não obrigado. Meu, meu. Nós temos um fã. Se você cuidar de seu próprio bem-estar, eu sugiro que você se surreste. E simplesmente... se tornem nosso cães. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar uma garota, porque você não é uma pena, eu tenho medo. Você pode morrer. Eu não vou me tornar um deles. Eu nunca vou me tornar um deles. Nunca! Você está tudo bem. Você está tudo bem. Nós vamos encontrar uma cura. agora eu vou serходos. Vai cair mulher, vai cair. Ela ia fechando por aqui, não esqueça de avaliar o vídeo, jogando a versão do Wii. Tá ficando bom, hein? Obrigado, galera. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!